Sabe demais E as que existem só na sua mente Você ainda não entendeu Que foi a única pessoa que me fez mudar O amor transforma o mundo inteiro E por que não me mudaria? O amor mudou a minha vida E sabe o que você é? O amor da minha vida O amor da minha vida Esquece do meu passado pelo amor de Deus Olha só pra mim, eu tô tão mudada, tão mudada Esquece do meu passado pelo amor de Deus Olha só pra mim, eu tô tão mudada É sério que não percebeu Tô tão mudada, tão mudada É sério que não percebeu Tô tão mudada, tão mudada Não entendendo que foi a única pessoa que me fez mudar O amor transforma o mundo inteiro E por que não me mudou a minha vida O amor mudou a minha vida E sabe o que você é? O amor da minha vida O amor da minha vida Esquece do meu passado pelo amor de Deus Olha só pra mim, eu tô tão mudada Tô tão mudada, tão mudada Esquece do meu passado pelo amor de Deus Esquece do meu passado pelo amor de Deus Olha só pra mim, eu tô tão mudada É sério que não percebeu Tô tão mudada, tão mudada É sério que não percebeu Vai ser do meu passado pelo amor de Deus